Alguma vez já te dizeram que você não tinha sorte na vida? Pois bem, eu também já ouvi isso quando era pequena. E muito. Aos 17 anos, quando estava passando pela pior dor, solidão, falta de tudo. Comida, dinheiro, roupas, família e até amigos. Dormindo em banheiros públicos em São Paulo. Totalmente exausta, com medo, frio, fome. E perto de desistir da vida, decidi ouvir a voz de Deus. E foi durante uma madrugada fria, exausta e há menos de quatro horas de literalmente desistir da minha vida. Ele falou e me mostrou nesse livro que fui feita para coisas grandes. Que o mundo podia me ver como alguém sem valor, como uma pessoa insignificante. Mas que ele tinha me criado a sua imagem e semelhança. Para governar e não para mendigar. Ele me mostrou que os sonhos impossíveis podem se tornar realidade com diligência diária. Ah, a diligência. E aí ele me deu a chave mais poderosa. A que me faria não mais esperar pela sorte, mas me levantar e provocar a minha sorte grande. E isto ele me deu naquela madrugada. Ao ler Provérbios 10, 4 e 5, que diz As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A partir daí, eu adotei a diligência como minha bússola, minha ferramenta e filosofia em tudo o que eu faço até hoje. Se você não sabe o que significa diligência, vai e descubra. Eu busquei nos livros e isso mudou a minha vida para sempre. Foi essa a filosofia de ter mãos diligentes que apliquei em todos os trabalhos que pouco a pouco me tiraram das ruas. E também foi o que me levou a dizer sim para a Mary Kay. E sair do mercado corporativo, onde já ganhava muitíssimo bem e tinha sucesso, a começar do zero, há 18 anos atrás. Sim, comecei do zero, com apenas 4 pessoas na minha lista de contatos. Mas hoje, pela graça e promessas de Deus, desfruto de uma vida abundante, viajando pelo mundo como o amo, no estilo inigualável de Mary Kay. Com todas as despesas pagas, todos os anos. Entre muitas outras coisas. Este ano, eu e meu marido Mauro estamos nos preparando para mais uma viagem incrível de férias e lua de mel. Desta vez para Abu Dhabi e Dubai. Pela segunda vez. Agora com a Mary Kay. A primeira vez foi por nossa conta. Mas agora, sabemos que será uma experiência ainda mais mágica e inexplicável. Pois a Mary Kay vai nos hospedar nos hotéis mais luxuosos dos Emirados Árabes. Onde reis, rainhas e milionários do mundo se hospedam. É incrível, né? E eu sorrio porque eu, a menina sem sorte na vida, estou hoje arrumando malas para viver momentos assim. Já há vários anos. Mas por que eu estou compartilhando tudo isso neste vídeo que senti gravar? Não é para me gabar porque isso não me traz nada e nem sou dessas. Também não é apenas para te inspirar. Sabe por quê? Porque eu sei que inspiração sozinha por si só não é suficiente. E também não é para fazer você apenas sonhar. Porque sei que você já tem sonhos aí gritando de você. Mas só sonhos sem ação. Não são nada. Estou gravando para te mover, empurrar, puxar, sacudir. Para que você entenda que também pode alcançar tudo isso e muito mais. Se aplicar a diligência em tudo o que fizer. Ameriquem mudou a minha vida financeira e consequentemente mudou o estilo de minha vida, da minha família, como a de milhares de pessoas pelo todo mundo, porque não sou a única. E pode fazer o mesmo por você. Não é um caminho de novo exclusivo para alguns. É um caminho para todos aqueles que se atreverem a se mover e provocar diligentemente todos os dias na Ameriquem. a sorte grande, como ajudando outras pessoas a também sair da escassez e viver com abundância. E isto não é trabalho. Sim, é um trabalho com uma missão real e verdadeira. Que é o que realmente provoca a prosperidade. Em meio a todas essas conquistas, eu quero deixar uma coisa clara. Aqui na Ameriquem, sim, se trabalha. Não existe lugar onde se ganhe bem, sem esforço e dedicação. Aqui, eu e no Valência trabalho duro, mas a grande diferença é que vivo em abundância. Algo que não encontrei no mercado corporativo em mais de 20 anos, onde longas horas de trabalho e sacrifícios diários nunca me trouxeram. Os ganhos e o reconhecimento no nível e velocidade que alcancei aqui com a Ameriquem. Estou compartilhando de novo tudo isso para despertar a mesma determinação em você. Lá no meu Instagram, inclusive no meu último vídeo que postei, você pode ver como a menina sem sorte transformou a vida dela e agora desfruta de viagens incríveis e hospedagens em hotéis de luxo. Mas lembre-se, se eu conseguir, você pode ir ainda mais longe. Dá uma olhada num dos vídeos simples que eu postei lá no Instagram. Mas não se preocupe em curtir ou comentar. Não preciso e nem vivo de likes e curtidas e comentários. Apenas assista e saiba que hoje, no atual mercado em que a Ameriquem se encontra, estamos vivendo uma explosão de retomada e crescimento da marca número um em vendas diretas de skincare e maquiagem em todo o mundo. E é por isso que você pode viver tudo isso. E algo ainda melhor, em até três anos, se você mesmo estiver começando só hoje ou retomando. A hora é agora. A oportunidade está batendo a sua porta. Seja através de alguém que hoje, ou faz um tempo, está te incentivando, motivando, ou convidando você a olhar e prestar mais atenção a esta oportunidade chamada Ameriquem. Quero dizer que isso não é por apacaço ou por coincidência. É por diocidência. Talvez esteja na hora de você parar e escutar com um pouquinho mais de atenção. E entenda agora um pouco o porquê essa pessoa continua sendo movida por Deus a insistir e não desistir de te falar e convidar. Eu sei que muitas pessoas vão começar a assistir este vídeo e simplesmente vão ignorá-lo. Vão nem terminar de assistir por causa da correria do dia a dia. Mas eu também sei que essa mensagem que Deus colocou no meu coração me moveu a gravar. E pra poucos. E que em alguns de vocês vai cair como uma semente em solo fértil e sedento. E será o sinal que você precisava pra mudar o jogo hoje. Mesmo com a Ameriquem. Agora, se existe ou você já tem outra oportunidade que em três anos de trabalho diligente, diário, possa te dar tudo isso. Então vai lá e faça bem feito. Mas se não tem, faça como eu. Sim, eu escolhi a ferramenta de negócio mais inteligente. Sólida e a melhor. Ser uma nacional. Mary Kay. Tomar uma decisão como esta. Vai ser fácil? Não, não foi pra mim. Mas te garanto que vai valer a pena. Enfim, se quiser saber um pouquinho mais fale com a pessoa que está falando e insistindo com a Mary Kay. Com amor e com o desejo enorme de viajar o mundo todo com você no estilo Mary Kay. Estou te esperando. Destilado. Estou te esperando. Estou te esperando. Estou te esperando.